A aranha-rato, é uma aranha nativa da Austrália. Pertence à família dos Actinopodidae. Seu nome científico é Missulena occatoria. O nome da aranha-rato tem origem em uma crença antiga de que estas aranhas cavam tocas profundas parecidas com as dos ratos. Essa espécie mede entre 1 a 3 centímetros de comprimento. Possuem carapaça brilhante, cabeça larga e alta. Possuem dimorfismo sexual, as fêmeas são pretas, enquanto os machos têm uma coloração característica com a cabeça na cor vermelha. Aranhas-ratos se alimentam de insetos, mas podem consumir outros animais de pequeno porte. Seus principais predadores são escorpiões, vespas e sapatos.